Olá, você que me assiste! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Guia do Nativo. Você conhece o Canal do Panamá? Pois bem, hoje vamos falar um pouco sobre o Canal do Panamá. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês do registro que eu fiz cruzando o Canal do Panamá através de um navio cruzeiro. E vou contar também um pouco da história, por que ele existe, para que ele serve. E aproveitando, falando de canal, não deixe de se inscrever neste canal, deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. Esse daqui é o primeiro portão do Panamá Canal. A gente já subiu aqui o nível da água e eles vão abrir para o próximo nível. Pois bem, em 1519 foi fundada a cidade Nuestra Senhora de Assunción de Panamá, que hoje, nessa região, está localizada a cidade do Panamá. É... Essa região, durante 300 anos, foi uma das regiões mais importantes para a Espanha. Afinal, tinha sido colonizada pela Espanha. Por quê? Porque esse assentamento foi feito no Oceano Pacífico, porém, eles tinham acesso ao Oceano Atlântico. E a Europa acabou fazendo duas rotas de conexão do Pacífico para o Atlântico. E isso facilitava no transporte de cargas por essas duas rotas, desde o Pacífico até o Atlântico. Tem esse trilho que acompanha a todo momento o processo, esse trenzinho. As mercadorias eram desembarcadas no Pacífico, através de calos de bois, elas eram transportadas até o Atlântico e, então, levadas à Espanha. Vieram cargas da Filipinas, do Chile e muito ouro carregado do Peru nessa época. Claramente, isso era muito mais fácil do que cruzar todo o continente americano para chegar no Oceano Atlântico. Em 1821, o Panamá teve a sua independência da Espanha e se juntou à Gran Colômbia. Em 1880, um francês chamado Ferdinand Lesseps teve a autorização de construir uma rota de ferrovia aí no Panamá. Uma rota que cruzaria todo o país, podendo fazer esse transporte entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico e vice-versa. E essa rota foi a primeira rota que deu hoje, mais ou menos, a ideia do que seria um canal que cruzaria o Panamá. Por causa do relevo, por causa da temperatura, de chuvas muito frequentes, de doenças transmitidas por mosquitos, acabaram-se sendo ceifadas 25 mil vidas nesse projeto. E, por conta de várias mudanças de projeto, por conta de tantas mortes, a empresa do Ferdinand acabou sendo falida. Então, o governo imperialista dos Estados Unidos tentou tomar controle, ofereceu ajuda para construir, porém não só construir, como controlar o canal do Panamá. Essa ideia foi levada para o parlamento colombiano e eles não autorizaram essa construção. Porém, em 1903, sob influência dos Estados Unidos na política interna do Panamá, a burguesia do Panamá começou a articular e a independência do Panamá da República de Grã-Colômbia foi aí declarada em 1903. A República de Grã-Colômbia não pôde fazer nada, não pôde ter nenhuma reação, até porque os navios dos Estados Unidos estavam em treinamento aí na costa do Panamá. No ano seguinte, em 1904, a República do Panamá assina, então, um contrato com os Estados Unidos para dar aí o controle e a autorização de construir o restante do canal do Panamá. Dessa vez, com um projeto de eclusas, esses portões que eu mostrei aí no vídeo para vocês. Essas eclusas ajudam o navio a transitar pelo relevo. Então, a eclusa abre, o navio passa, ela fecha, levanta o navio através de água, como se fosse um tanque de água. Então, a nova eclusa abre e assim vai. Esse aqui é um bom exemplo. O navio ali está, que está passando. Olha aqui a altura que ele está. A gente vai subir nessa altura para conseguir passar aquele portão. Os antigos desafios sanitários seguiam sendo uma preocupação nesse projeto, então, os Estados Unidos impôs diversos procedimentos sanitários com base em um estudo de um médico cubano chamado Carlos Finley. E em 1914, o canal foi inaugurado. Ah, que beleza. O canal tinha 84 quilômetros de travessia, mas em comparação com os 12 mil quilômetros que eles tinham que fazer para cruzar toda a América do Sul, não era nada. Esse canal foi essencial para os Estados Unidos, principalmente na Segunda Guerra Mundial, onde o Japão tentou fazer diversos ataques, mas não teve nenhum êxito. Houveram diversas reformas, diversas expansões. Em 1977, o canal foi devolvido para o Panamá. Agora, o controle desse canal é feito pelo Panamá, não mais pelos Estados Unidos. E hoje, cerca de 40 navios passam pelo canal todos os dias. Navios de mercadoria, navios de cruzeiro. E essa tarifa cobrada pelo governo do Panamá, hoje, significa, ou melhor, corresponde a 2% de toda a economia do Panamá. Enfim, acho que é isso. Um básico para vocês entenderem sobre esse canal. Muito interessante. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like, se inscreve no canal, comenta aí embaixo e manda para algum amigo que não sabe o que se trata o canal do Panamá. Certo? Vou ficando por aqui. Se cuidem, tenha uma ótima semana e um beijo no coração. E aí, se você custa um dinheiro que sai do canal. Claro. Para o preço. A companhia paga que eles. Mas, eles economizam bastante, porque não tem que dar a volta. Ou, baixar ao cabo do... Imagina. Ou, tu baixas ao cabo do horno, e voltas, e subas. Não. Imagina. E esse é o mar lá embaixo. Esse canal aqui foi construído. Para a gente não precisar dar toda a volta na América Latina.